Sempre é bom lembrar que o mais importante de todo o processo de acabamento é a preparação da superfície. Com telhas não é diferente. No caso de telha nova, basta remover bem o pó com a vassoura. Depois aplicamos o produto seguindo as instruções da embalagem. Aqui vai uma dica, independentemente do produto, na primeira demão usamos a diluição máxima indicada. Isso vai fazer com que o produto penetre o máximo possível, garantindo a melhor performance de ancoragem e qualidade da aplicação. Para telhas antigas, precisamos observar bem suas condições. Se a telha apresentar algum contaminante como um mofo, devemos lavar bem com água e sabão e aplicar uma solução de água sanitária e água na proporção de um por um, esfregando bem com escovão para remover todo o contaminante. Deixamos agir por seis horas. Quando estiver bem seca, já podemos continuar com a aplicação do produto. Esses procedimentos são indicados para todos os tipos de telha. Telhas de barro, fibra ou cimento e cimento. Ah, mas uma dica importante. No caso de telhas de barro tipo plan ou americana, recomendamos aplicar o produto nos seis lados da telha. Para telhas de zinco, se a telha for nova, basta retirar o pó usando a vassoura. No caso de telhas de zinco usadas, se elas estiverem com acabamento antigo, mas sem ferrugem, removemos completamente com o uso de removedor pastoso, aplicado com pincel, passando espátula e estopa. Depois, limpamos bem com o thinner 400. Mas se a telha tiver ferrugem, tratamos os pontos enferrujados, aplicando o convertedor de ferrugem. Aguardamos a cura de 24 horas e aplicamos fundo galvanizado. Agora sim, temos a telha metálica pronta para acabamento. Não é bom isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.